Só te couro rapido? Deixa vai isso bó Se eu to tendressa e to tendressa e seuacağım standard Eu bato parede, vou acabar com a okay E bato parede, vou acabar com a Mixer Eu boto parede, vou acabar com o Zeno Vou só teography pra rir Só pra tuperem os difíceis там na tacada Só pra tuperem os difíceis Tiraria a foto, muda aqui pra mãe Que ela vinha a porta, muda que pareu Uma repetada com a bola por ela, lancheada pra dela virar pra subiu Uma repetada com a bola por ela, lancheada pra dela virar pra subiu F-F-F-F-F aqui é voa quant定a pra subiu Vai bater o barril, deu pra lá pra escutar Pinot般 traduzido, bando na barril, mas é o da tal Pulsar tudo é meu juízo, bateril proiu né Rampona parela, paparala psor supported Pulsar tudo é meu juízo, puleba que pariu Pulsar tudo é roxo, een duca aqui baril Pulsar tudo é meu juízo, pularam pra cara Pulsar tudo é meu juízo 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 Pulsar tudo é meu juízo